E aí, mano? Hoje, Agnaldo Timóteo nos deixou. Eu tenho duas passagens curiosas da minha vida entrelaçada com o do grande Agnaldo Timóteo. Duas passagens que nós vivemos juntos. Uma delas foi a seguinte, eu estudei até a oitava série em escola pública, né? E aí, no primeiro colegial, eu fui pra uma escola privada. E aí, no primeiro dia, na primeira semana, ninguém se conhecia, cortou o nosso cabelo. Então, a gente era lá 150 alunos de eletrônica, carecas lá, dividido em três salas de aula. E aí, o cabelo da gente começou a crescer. E o povo da escola privada, no caso, estranhou o meu cabelo, porque o meu cabelo era crespo. E aí, eu comecei a ganhar alguns apelidos. E um dos apelidos que eu ganhei foi justamente Timóteo. O pessoal me chamava de Timóteo, porque meu cabelo cresce pra cima, assim, tipo... Igual uma muita, tá ligado? É assim o meu cabelo. Agora não é mais que eu tô ficando careca, né? E um outro episódio também é que, quando eu era criança, meu pai, quando eu ia visita em casa, me colocava no meio da sala, dublando o Aguinaldo Timóteo. Meu pai tinha um disco lá do Aguinaldo Timóteo. Uma das músicas que eu dublava era essa aqui, ó. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Salve, ignodos de morte!